Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Bichinho Gamers e hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui pro canal, né? E hoje estamos jogando com... Estamos jogando Super Mario World. Acho que é assim, né? É rumo. Sei lá, não sei falar esse nome não. Mas bora aqui. Galera, eu acompanhei o lançamento desse jogo. Eu... Eu vi lá o negócio de fazer pré-registro. Que isso? Seu uma conta... Não, depois, depois. Concordo. Brasil. Ok. Não estou dizendo. Brasil. Selecione o país da região. Ah, meu Deus. Está difícil, né? O que é isso? Não. Brasil, né? Não. Não concordo. Nossa, seria o meu apelido. Tá bom, né? Gente, que tipo de jogo é esse? Não, sério. Mandaria de inserir o nosso apelido. Poderia ter mudado em si o nome, né? Mas... Vai o apelido. Oh, meu Deus. Bora aqui, vai. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Bora, Mario. Oh, tá. O que eu faço? Joga só correr, meu Deus. Não entendo nada. Ah, aquele é a coisa que eu vou fazer. Ah, um pegãozinho. Ah. Meu Deus. Como assim? Ah, galera. A jogabilidade é estranha. Toque na tela para saltar. Ah, eu sou burro. Eu sou burro também, ó. Ó, vou fazer isso aqui, ó. Toma. Vem, vem. Eu quero crescer. Cresci. Ok. Vou saltar. Vou saltar. Nossa, esses blocos com ponto de interrogação me lembram do Lucky Block do Minecraft. Ah, galera. Também fiquei muito triste com a coisa que o número de inscritos caiu, né? Tá. Ok. Ok. Vá. Ah, droga. Vai, vai, vai. Vai, meu filho. O que é que eu faço isso? Ah, tá. Olha aqui. Uh, 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 uh. Ah, galera. Tipo, é. Nossa, o castelo da bichinha ali é todo pipocado. Galera, se vocês fizerem mais vídeos de, de, vários, a beta é sete likes. Ah, não acredito que isso tá acontecendo. Não acredito, cara. Bom, galera. Eu cortei aqui o vídeo, né? Porque eu tava carregando ali os dados. Agora o jogo bugou. Ah, não. Bugou, não. Meu Deus do céu. O que é que é isso? Eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Nossa. Ah, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu não tô entendendo. O que é isso, gente? Sim, senhor. Primeiro salto. Dois lucky blocks. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Poxa. O que é isso? Ah, não. Let's block. Ah, galera. É divertido. Não me lembra? Eu me lembro quando eu jogava aqueles Mario da época de fliperama, não tem? Nossa, me lembra demais. Tipo. Só que eu não jogava fliperama, eu jogava... Ah, não. Não acredito que eles fizeram isso comigo. Fiquei um anãozinho. Nossa. Não. Não fizeram comigo. Não. Não. Conseguiu uma? Eita. Eu tenho que fazer de novo? Não sei. Corrida. 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 Eu não sou mito em corrida, não. Nossa, cara. Eu gostei bastante até desse joguinho. Começar. Bito contra o que? Bito contra o que? Nossa, eu não vi o nome do meu adversário. Quem é? Ah, eu não tô precisando do tutorial, cara. Tô entendendo. Sai, 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 sai. Sai, ô, ô, sai. Sai. Pode sair do meu pé. Sai, larga. Sai daqui. Sai. Sai. Falou, seu otário. Nossa, peguei tudo, menos aquele... Ai, meu Deus. Ah, minha, não. 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 Vai, me ajuda. Gente, o jogo... Gente, eu tô muito confuso. Eita, caraca. Eu tô confuso. Eu vou pular ali, não. Nossa. Olha, esse negócio aqui que me lembra do Lucky Block. Não, não, não. Sai, sai. Ah, não pega o cogumelo nem uma vez. Ai, ai, ai. Eu não amassei os bichos, mas eu pulei em cima deles. Ai, ai, ai. Vem. Corre, corre, corre. Filho. Ganhei a corrida. Foi fácil a corrida. Me respeite. Nossa, galera. Eu acompanhei o lançamento desse jogo. Eu vi lá o pré-registo na frente. Oxe. Ih. Ah. Ah, não tem que jogar, não. Já vai sozinho, ó. Vitor. Nintendo. Olha o nome do cara. É Nintendo, cara. O nome do cara é Nintendo. Eu não sei se isso é online. Obviamente não, né? Nem Tedo. Nem Tedo. Então lembra galera Toda vez que vocês quiserem Mais vídeos de Mario A meta é sete likes E você também pode pedir nos comentários Loja Então, bom galera E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou já dê seu like, compartilhe Meta sete likes E vão divulgando o canal Vamos tentar bater 50 inscritos Posso contar com vocês? Então beleza, falou